Uma tragédia chamou a atenção do Brasil na semana passada. Um prédio de 20 andares acabou ruindo, caindo na zona central do Rio de Janeiro. A partir daquele fato ocorrido na capital carioca, agora se discute muito os cuidados, a necessidade de profissionais técnicos acompanharem as construções no Brasil. Vamos trazer o assunto para a farroupilha conversando com o engenheiro civil Renato Tartarotti. Renato, qual a importância de uma construção poder contar com o aval e o acompanhamento de um técnico? Olha, é muito importante esse fato que aconteceu, porque ele serve de alerta para muitas coisas que acontecem em nosso país e não é diferente em farroupilha. Muitas vezes existem intervenções que são feitas nas edificações sem responsável técnico ou muitas vezes com o responsável técnico ou o proprietário dando muitas vezes mais importância para a opinião do pedreiro, do empreiteiro, do que do profissional habilitado. E podem acontecer fatos como aconteceu no Rio de Janeiro. Ou seja, um prédio, quando ele é concebido, existe todo um projeto que é feito, um cálculo estrutural que é feito para uma determinada situação. E se nós começarmos a interferir fazendo inúmeras alterações, modificações, essas modificações podem fazer com que haja um desequilíbrio estrutural do prédio, que foi o que aconteceu no caso específico dessa obra do Rio de Janeiro. Embora a gente não tenha maiores detalhes técnicos, mas pelo que se pôde ver, o que houve foi isso. Várias intervenções no prédio até o ponto de uma intervenção dar a gota d'água, no desequilíbrio estrutural e fazer o prédio vir a ruir. Aqui em Farroupilha, como está esta questão do acompanhamento, enfim, é bastante grande o rigor na construção civil? Olha, nós temos aqui algumas situações, às vezes, semelhantes com essas. Não no grau de intensidade, mas às vezes ocorrem. Existem várias reformas que às vezes são feitas nos prédios, sem consulta aos responsáveis técnicos específicos da obra. Muitas vezes, proprietários que fazem essas reformas sem responsáveis técnicos. Mas, no momento, graças a Deus, não tivemos maiores problemas nesse sentido. Mas serve de alerta. As pessoas, quando vão reformar, têm que consultar o responsável técnico, têm que consultar, primeiramente, o responsável pela obra, aquele que executou a obra, para ver de que maneira esse prédio foi concebido, as cargas que foram consideradas no cálculo estrutural, para que, então, haja uma modificação com responsabilidade. Nós temos alguns problemas em escala bem menor nas obras pequenas dos nossos bairros. Muitas casas feitas sem o devido acompanhamento técnico, com a atividade profissional só do pedreiro ou do empreiteiro, e que, futuramente, podem vir a dar acidentes, proporções menores, mas vir a dar um acidente. Quando se fala em intervenções na obra, muitas pessoas acabam fazendo ajustes, fecham a sacada com vidro, acabam ocupando esta área. São estas intervenções a que você se refere? É, principalmente, eu diria o seguinte, na retirada de paredes. Tira a parede, bota a parede em cima de laje quando não pode, tira a parede, então está mudando o carregamento de uma determinada viga, mudando a concepção de carga daquele prédio. Tudo isso interfere na estabilidade estrutural do prédio. E é isso que muitas vezes acontece. Aqui em Farroupilha existem casos, digamos assim, de intervenções em prédios, muitas vezes não adequadas. Até hoje, nós não tivemos, graças a Deus, problemas maiores. Por quê? Porque ficou, de repente, dentro daquela margem de segurança que a própria estrutura concebe, mas eu acho que serve de alerta para o grande empreendimento e para o pequeno empreendimento. Obras tem que ter profissional habilitado, reformas tem que ter profissional habilitado, reformas grandes, a prefeitura tem que ser informada dessas reformas grandes, reformas que influem em fachada de prédios, em mudanças significativas de paredes, tem que ser informada. Para quê? Para que realmente tenha uma segurança. O cidadão tem uma segurança e a comunidade. Porque quando ocorrem esses acidentes, não é só o proprietário que vem a ter prejuízo. São pessoas inocentes que perdem todo o seu patrimônio, como a gente viu, por casos de negligência. Ou seja, para concluirmos, qualquer intervenção, por mais simples que ela seja, ela necessita de um aval, de um técnico. Sempre. Sempre que houver alguma mudança numa edificação, primeiro consulte o seu responsável técnico. Se esse não estiver mais por aí, consulte outro profissional, para que venha fazer qualquer alteração com segurança, e não trazer esses prejuízos desagradáveis. Ok, obrigado, doutor Renato Tartarotti, engenheiro civil. O Cotidiano continua com você, nos estúdios da TV Farroupilha, Jorge Fantinel.